Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo aqui no canal. Hoje estratégia, uma forma, uma estratégia legal que vai fazer com que você consiga seguidores legais, reais e de forma orgânica, sabe? Sem você gastar nada. Exatamente isso. Você vai atrair seguidores do teu nicho que vão vir pra você visualizar teu perfil e começar a seguir você. Então, após a vinheta, eu já vou ir lá mostrar pra você qual que é essa plataforma que vai te ajudar a fazer tudo isso, tá? Antes disso, claro, eu quero convidar você a se inscrever no canal. Se inscreve, clica ali no botãozinho vermelho, se inscreve porque a gente sempre fala sobre marketing digital, renda extra, automações que crescem muito hoje em dia, ferramentas que vão ajudar aí você que trabalha com empresas, como afilhado, como produtor, tudo mais, tá? Então, muito bem interessante. Aqui embaixo tem link pra participar do nosso grupo também. Vai lá e participe. Vamos lá pro vídeo. Muito bem, muito bem, pessoal. Já estou aqui, né? A feiramenta. Tá aqui o nome da feiramenta também, tá? Já de cara aí passando pra você, mas não saia do vídeo. Fica aí porque você tem que ver como entender como funciona. E temos até uns macetezinhos, umas coisinhas legais que tem que passar. Essa feiramenta aqui é muito top. Muitas pessoas utilizam aí pra crescer a conta do Instagram. Como que você vai fazer? Vai pegar, vai acessar essa plataforma. Aqui já tem, ó, aqui pra você colocar... Deixa eu fechar isso aqui pra mim deixar em português pra você entender. Olha só, deixa eu... Nem tem a opção aqui, então vamos vir aqui em traduzir para português. Botão direito, se aparecer português pra você. Em inglês, digo. Não traduz. Traduziu. Adiciona uma palavra-chave para moldar sua biografia, tá? Ou seja, você vai ter uma biografia muito atrativa, que vai trazer pessoas nichadas, pessoas que têm interesse naquelas palavras-chave, tá? E vão vir começar a seguir você. Por exemplo, então você vai colocar aqui, ó, três tipos de palavras-chave. Ou mais, coloca o ramo, a atividade, o que com o que tu trabalha, ou o que tu vende. Eu vou dar como um exemplo aqui, vou só colocar marketing digital, mas você poderia colocar bem mais coisas, né? Separa por vírgula, quando tu quer colocar mais outras coisas, tá? Vírgula no ponto. Aqui, pessoal, inspiração. Você vai escolher algum desses formatos aqui, tá? Opa! Aqui a setinha pra eu passar. Como que você deseja? Aqui, ó, uma ideia pra você ver como ficaria o teu. Eu tenho mais ou menos o que eu gosto, que é esse aqui, ó, tá? Mas você livre de escolha pra escolher o seu. Clica em cima e ele vai fazer isso aqui, ó. Ó, inspiração, da arroba tal, tal, que é esse aqui, tá? E aí, simplesmente, você vai clicar em criar. Não sei se o meu vai criar, portar em português. Gero normalmente nessas ferramentas que estão em inglês, elas funcionam muito melhor em inglês. E até porque eu também já gerei várias aqui pra mim. Trabalhando, mas acredito que vai funcionar. Tá aí, pessoal, olha só. Gerou. Mas quando ele gera, ele gera em inglês, ó. Não tem jeito. Ele gera em inglês mesmo. Ó, edite sua biografia ou clica em tentar novamente. Então, o que que tu vai fazer? Ó, aqui tu pode publicar no Twitter. Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai copiar isso aqui pra saber o que tá escrito. Você simplesmente vem aqui no Google Tradutor. Abre o Google Tradutor ali. Vai aqui, ó. Ó, tipo o meu que eu tinha colocado era esse aqui. Deixa eu até abrir, ó. Ó, estrategia de marketing digital utilizando anúncios para crescimento. Esse é o que eu tinha feito pra mim, tá? Pra minha conta. Agora, olha só. A tradução deste aqui, ó. Ó, estrategia de marketing digital ajudando as empresas a crescerem online. Especializado em estratégias de SEO, PPC, mídias sociais. Vamos expulsionar a sua marca. Marketing Pro. Olha que legal, cara. Aí é só tu vir aqui, ó, copiar e colocar lá na tua bio. Tá? Como eu fiz aqui, ó. Abri o meu Instagram. Você vai abrir o teu, no caso. Eu tô com vários navegadores abertos aqui. E acaba ficando meio lentinho, né? Você vai clicar aqui, então, ó. No nome. Já aproveita e me siga aí, tá? Osmar Cola Oficial. Tá aqui, ó. Vai me seguir lá, né? Siga aí, porque essa conta é uma conta nova. Acabei abrindo um Instagram novo. Até porque o meu antigo era legal, mas acabou levando um banimento aí. E agora eu preciso, né, levantar uma conta nova do Instagram. Então, você vem aqui, ó, em editar o perfil. E cola, pessoal, aqui na bio, ó. Lembrando, tem que ter 150 caracteres, no máximo. Eu coloquei a minha aqui, ó. Profissional de marketing digital, especializado em anúncios pagos. Vamos aumentar a sua presença online. Show. Aquele lá, confesso pra vocês que ficou bem atrativo. Deu vontade até de eu pegar e colocar ele. Mas, eu vou até deixar ele aqui, porque uma hora dessas, quem sabe, né? Eu me, 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 me dava um, eu pego e coloco ele aqui na minha bio, tá? Então, legal aí, ó. Deixa eu aproveitar e deixar pra você aqui, aqui em configurações, pessoal. Você sabe que pra conseguir mais seguidores, também tem uma opção que você tem que deixar marcado. Deixa eu até ver aqui qual que é a opção agora aqui. Detalhes pessoais, será que é isso? Deixa eu ver aqui, não. Mas eu vou aproveitar e quero mostrar pra vocês. Não, não é isso. Tem uma opção que ajuda também a mostrar o teu perfil do Instagram pra muito mais pessoas, tá? Tem vídeos também que eu coloco pra como você pode ocultar palavras ofensivas e tal aqui no meu canal. Então, aproveita e visita aí os vídeos que estão aí dentro, tá? Vamos ver aqui, pessoal. Onde quer que tá isso aqui, gente? Editar perfil. Bom, enfim, pessoal. Pra não ficar comprido aqui, vamos pular essa parte. Mas tem vídeo meu aqui no canal que mostra como você marca a outra opção pra você conseguir mais seguidores, tá? Agora me fugiu aqui, onde é que é? Tá, deixa eu... Não é dados pessoais, não. Previsão. Queria mostrar, mas eu esqueci onde é que fica. Enfim, pessoal, beleza. Bom, vamos lá, deixa assim. Bom, pessoal, queria mostrar mesmo pra vocês ali tem uma outra opçãozinha ali também que você marca lá mas bem provável que você já deve ter esse vídeo, esse vídeo se não viu, tem aqui no meu canal provavelmente tá ali esse vídeo vou deixar aqui no card pra vocês vou procurar ele vou deixar aqui no card pra vocês assistirem tá? Então, já que não achei ali, mas eu deixo então essa é uma forma bem interessante pra você conseguir seguidores engajados, tá? Seguidores reais e organicamente, de graça pra você conseguir atrair eles, tá? Então, espero ter ajudado espero que você tenha gostado do vídeo deixa seu like se inscreve que logo mais tem mais vídeos novos chegando aí, tá? Ah, pessoal, olha só não esquece que aqui embaixo na descrição tem um vídeo sobre... um vídeo não um grupo de marketing digital participa lá porque sempre tem ideias legais e ferramentas que a gente compartilha lá dentro, tá bom? Então, grande abraço até o próximo vídeo fui